Noé, Noé, representou a Vila Isabel lá no céu. Alô, rapaziada, quero convidar todos vocês para o lançamento do CD Sambas, Culturas e Raízes, que será realizado dia 8 de sábado no Espaço Social Maracutaco. Quanto com a presença de todos vocês. Noé, Noé, representou a Vila Isabel lá no céu, lá no céu. Noé, Noé, representou a Vila Isabel.